É, porque tem que ter respeito, né? Afinal de contas, como você disse, o ônus não é do consumidor, é do dono do estabelecimento. Ele assumiu o risco em estar contratando aquele serviço, então cabe a ele pagar. Agora, Ellen, e as dicas para o final do ano? A gente sabe que o Natal já está chegando, né? De sábado para domingo, sábado já é a véspera do Natal, mas muita gente ainda está nas compras, né? Até sábado as pessoas devem fazer uma maratona aí pelas lojas para comprar os presentes de Natal. Que dicas você dá para uma boa compra? Inicialmente é pesquisa, né, Alessandra? Pesquisa de preço é muito importante para o consumidor fazer uma boa compra. Então, nessa época, o oferecimento, as promoções, os panfletos informativos, isso é legal. É legal pegar panfleto para você comparar preços, verificar realmente aquele produto que você vai comprar e ir em vários estabelecimentos. O pessoal pode verificar que sobre a ceia de Natal tem uma pesquisa de preço no site da Fundação Procon, que é o procon.sp.gov.br, de alguns supermercados de Aracatuba e de Birigui também. E ali tem uma diferença de preço muito grande de alguns produtos e alguns mercados ser 4 reais em outro um e pouco. Então, assim, é importante pesquisar não só produtos de mercado, como os produtos da loja em geral, do comércio em geral, para fazer uma boa compra. Outra informação importante são as garantias. Sempre que o consumidor for adquirir aquele produto, verifique a garantia sobre ele, principalmente os eletroeletrônicos, que são os produtos que venham a dar defeito no próximo mês, no ano que vem, mês de janeiro, é o nosso mês, assim, de pico de atendimento nessa parte das garantias dos eletroeletrônicos. Então, verifique a assistência técnica na cidade, para que não tenha problema, se esse produto venha a dar problema em enviar para a assistência técnica autorizada. Aliás, tem que também saber se tem assistência técnica autorizada no próprio município, né? Isso, então. Muitas vezes tem que mandar o produto para fora e aí... Existem alguns fabricantes, Alessandra, já tive por experiência própria, né, de uma marca de celular que não tem aqui na cidade e a assistência é fora. Mas eles são tão atenciosos e, assim, te dão um amparo, sabe? Você liga, é atendido prontamente, te passa o número de protocolo, você não paga a postagem, envia o produto, eles te mandam na sua casa de volta, assim, foi muito rápido. E uma semana meu celular tinha ido, tinha voltado e consertado. Então, assim, se você está disposto a fazer isso, você compra aquela marca que não tem assistência na cidade. Agora, tem gente que não quer ir lá no correio, postar. Então, assim, só adquira produtos que têm assistência na cidade. E com relação aos outros produtos, vestuários, calçados, o pessoal também tem que ter a ciência do que a loja não é obrigada a efetuar troca, porque não gostou da cor, porque não serviu. E isso é importante, principalmente, quando se trata de presente, né? É, nessa época, os presentes, todo mundo quer comprar presente. Então, assim, se a loja se disponibilizou a fazer a troca, você pergunta na hora da compra. Ah, posso trocar porque é presente? E a loja falou assim, pode, você tem um prazo ou algo do tipo. Peça para que essa opção valha na nota fiscal, venha descrito na nota, ou na etiqueta do produto. Porque nem sempre você vai entregar a nota para quem você vai dar o presente. Claro, claro. Então, peça que consta na etiqueta do produto que o consumidor tem aquele prazo para efetuar a troca. Porque não é obrigado. Mas aqui em Aracetuba, o comércio tem esse costume de dar essa opção. E a maioria das lojas vem, está na etiqueta, está na nota fiscal. Mas é importante lembrar o vendedor na hora de adquirir o produto. Certo, é, porque verbalmente, ali na hora, pode até valer. Mas depois, na hora de trocar, pode dizer... Isso, é, e se eles dão um prazo, vamos cumprir esse prazo. Porque já não há obrigatoriedade. Então, a loja está se disponibilizando, vamos cumprir o prazo que eles dão para a troca. Agora, há alguns casos em que a troca é obrigatória, né? Caso de defeito... Isso, nos casos de produto com problema, né? Vem apresentar algum vício, defeito, aí sim, o lojista ou o fabricante é obrigado a efetuar a troca. Certo, o consumidor acaba enfrentando um pouquinho de dor de cabeça, mas... É, mas tem o seu direito garantido. A lei o protege, certo. Agora, Ellen, em relação aos produtos da ceia natalina, né? Você citou que há uma diferença de preço, que é importante pesquisar, mas quais são os outros itens que a gente deve estar atento para não comprar um produto de baixa qualidade, um produto que não satisfaça os nossos anseios. É importante que o consumidor faça a pesquisa de preço daquela mesma marca, né, Alessandra? Não adianta nenhum mercado você procurar, no caso da ceia, um produto de determinada marca e no outro, outra, lógico, vai ter uma diferença de preço. Então, assim, procure pesquisar os produtos sempre da mesma marca. Independente da marca, eu acho que cada um tem a sua qualidade. E verificar prazo de validade é muito importante nessa época, porque são produtos de épocas. Então, a gente espera que nunca aconteça, mas pode acontecer de terem guardado em estoque esse produto e agora colocar pra venda de novo. Porque não é um produto que você vende o ano inteiro. E a gente sabe que sobra. Nem todo mercado acaba com todo aquele estoque. Então, verifique atenciosamente o prazo de validade. Porque, às vezes, tem produtos que você verifica dessa época do ano, que até a embalagem dele tá danificada, tá feia, o próprio produto tá feio. Às vezes, ele tá dentro do prazo de validade, mas é um produto velho. Às vezes, tem uns que tem uma data bastante extensiva, né? Mas procure comprar aquele produto que você vê que tá bem aparentável, que não tem caixa amassada, não tem lata amassada. E atentos ao prazo de validade. Tá certo, Ellen. Tudo isso pra que todos tenham um Feliz Natal, né? Porque não adianta nada comprar um produto que depois todo mundo vai passar mal. Depois de consumir. Eu venho lembrando dessa época. É tanto os produtos, né? A ceia, pra que não comprem. Gente, não deixem pra última hora. Não comprem um monte de presente pra depois ficar pagando cartões, parcelado. Também tem que ter a saúde do bolso. O superendividamento é que tá muito alto. Não vamos aumentar esse índice. Pra que tenha uma boa compra. A pesquisa de preço é a melhor forma. Tá certo, Ellen. Muito obrigada mais uma vez. Você sempre tão atenciosa, tão solicita as nossas solicitações aqui no Estádio Aberta. Muito obrigada. Um Feliz Natal pra você. E até o próximo ano com mais entrevistas. Se Deus quiser, com mais informação pro consumidor. Tá bem, muito obrigada.